Fala aí rapaziada, geração gamer de volta, mais um vídeo para o canal e novamente trazendo em primeira mão para vocês a nova atualização do Goggles Patch O melhor e mais imersivo patch já feito da história para PES 2021 Essa nova versão aí traz várias coisas para o CYDER, que deixa ele totalmente em português Para quem não sabe o que é o CYDER, fique até o fim do vídeo que eu vou mostrar direitinho para vocês Lembrando é claro que no link da descrição tem o menor preço possível e você comprando por esse link vai ter acesso ao suporte via WhatsApp E se tiver qualquer dúvida pode me mandar lá no Instagram que eu estou respondendo todo mundo Esse aí é o patch na tela para vocês, mas também tem o option file 100% atualizado para PES 2020 e PES 2021 Além dos option files e patches Legends e outros patches para PES 2013, PES 2017, EAFC 24 e FIFA 23 Tudo isso está num único link com uma lista completa para você se divertir e não ter desculpa para não ter um jogo 100% atualizado E se divertir pra caramba com a imersão que esse patch traz Vai até o fim do vídeo que vocês vão ver coisas impressionantes Aí mano, só avisando aí para vocês, eu coloquei o Thiago Silva aqui já no Fluminense, mas ele só chega em julho E a galera do Goggles Pet vai liberar ele em julho para o Flusão, assim como na vida real Pode ser até que ele chegue antes em maio Mas já dá uma ligada como estão os gráficos, coloque em 4K aqui no YouTube para você sentir toda essa emoção E deixa o like se já está interessado em ver tudo que tem de novo E manos, as novidades aí da 4.9.2 está aí na tela para quem quiser ver, é só colocar pause Lembrando que aqui no Goggles Pet é o único que traz mais de 20 narrações brasileiras diferentes Mais de mil estádios, ninguém tem essa quantidade toda E ainda ninguém chega nem perto das incríveis Mais de 15 mil faces de jogadores, todas em 3D Seja jogador brasileiro, do Brasileirão, da Argentina, da América do Sul em total Além dos times europeus, times asiáticos, é algo assim assustador E a versão 5.0 está prevista para o final de maio E quem adquirir agora vai ter acesso gratuito a ela No momento que está sendo vendido pela Hotmart A maior plataforma de vendas de impoprodutos da América Latina E assim que você clicar no link, talvez assistindo esse vídeo depois de alguns dias Já vai estar sendo vendido no site oficial do Goggles Pet Que está sendo criado e vai ser uma novidade incrível E agora mostrando para vocês a novidade bem insana dessa versão Para quem sempre teve dúvida em como alterar várias coisas através do menu Cider Quem não sabe vai ter vídeo tutorial ensinando quando você adquirir o pet Mas para quem já conhece, apertando a tecla espaço do seu teclado Vai aparecer agora tudo simplesmente em português Se liga manos, escolhendo o time do Flamengo Olha só nos detalhes a Master League Pro Desde os quadros ao fundo até o Marcos Braz Até também o presidente rubro negro, o Landim E olha só os quadros aí com os ídolos Tem quadro aí também da Libertadores de 2019 Todos os jogadores utilizando o uniforme original aí do Flamengo de treino De ficar de boa lá no CT O Tite também tem três opções de uniformes diferentes Desde o terno que ele utiliza até outros do Flamengo Isso aí é um exemplo, mas obviamente tem de muitos outros times É uma chuva de time Impressionante a quantidade, já mostrei em outros vídeos Mas se liga em mais um Sala de treinamento Agora a sala de reunião rapaziada Dá uma ligada o Juan, ídolo rubro negro aí O zagueiraço histórico do Brasil Conversando, trabalhando na diretoria Isso aqui é com todos os times Por exemplo, você vai com o Bahia Vai ter lá os dirigentes do Bahia Você vai com o Palmeiras Vai ter a Leila Vai ter o Abel Vai ter o que você quiser Lembrando que a gente está aqui com o Tite Mas são mais de 166 treinadores diferentes E você pode escolher o que você quiser Para jogar no time que você quiser Aí mostrando no detalhe também a sala de imprensa Onde o time faz a coletiva No caso você jogando a Master League Pro Ou jogando rumo ao estrelato Quando tiver alguma reunião Alguma cutscene vai ser aqui Vai ter o capitão do time Vai ter o treinador No caso agora tem o vice de futebol do Flamengo Marcos Braz Junto com o Tite Dando entrevista para os repórteres Que estão aí ao fundo Desde os patrocinadores ali Nas costas do Tite Até a chuteira da Adidas O logo do Flamengo A garrafinha do Flamengo Tudo é estilizado no time Que você escolher Sobre os treinadores Eu já fiz vídeo mostrando também Mas aqui ó Adiantando para vocês Tem os treinadores aí do futebol europeu Tem os treinadores do futebol sul-americano Tem treinadores que já foram para o saco E tem treinadores que nunca foram nem treinadores Só para você escolher o que você quiser mano Indo aqui para o final ó 166 Muito incrível E vocês estão vendo que eu já ativei aqui A Master League Pro Do Palmeiras Eu posso ir com o treinador que eu quiser Mas obviamente eu vou escolher aqui o Abel Para combinar Em toda a Master League Pro Tem as combinações de uniformes Como eu mostrei ó No Palmeiras tem a jaqueta Tem a roupa de coletiva E tem a camisa de treino Prontinho Assistam e vejam Na versão original do PES Não tem mulher Mas aqui no Google's Pet Até a Leila os caras criaram mano Olha só que loucura isso Na moral Está todo mundo ali ó Os dirigentes do Palmeiras também Jogadores ali cumprimentando o Abel E cara os repórteres Tudo verde nas cores do verdão Assim como é em qualquer time Que você escolher Vai ser todo nos detalhes De acordo com o clube que é Isso é algo que só o Google's Pet Tem nessa qualidade O Cider já está em português Na 4.9.2 Aqui eu estou mostrando Mas antes eu estou mostrando Só uma cena ainda Antes dos caras atualizarem Para vocês verem Que a Master League Pro Ela tem times de todos os países Praticamente aí Que tem futebol irmão Desde a Turquia Colômbia Chile Brasil Argentina Bélgica Nossa Suíça Rússia Portugal Itália Cara impressionante Holanda E são todos Como sempre eu faço Mostrando para quem está Conhecendo o Pet Agora se liga Na quantidade de ligas Que possui E por exemplo Você vai começar Uma Master League Com o Flamengo Vai ter a Copa do Brasil Vai ter a Libertadores Vai ter o Brasileirão Vai ter o Mundial de Clubes Tem todas as competições Que você vai disputar E seja assim Por exemplo Na Champions Um time europeu Você vai ter Champions Vai ter Europa League Vai ter a Supercopa do Rei No caso do Barcelona Por exemplo Vai ter o Campeonato Da La Liga Vai ter tudo certinho E além do Brasileirão Série A e Série B Totalmente atualizados E com os times Todos certinhos Face para todos Os jogadores Todos os jogadores Esse Pet ainda traz Vários e vários Outros times Até o Ibis O pior do mundo E times aí Que estão sem divisão Outros times Da Série C Outros times Da Série D Times que só disputaram Um campeonato paulista Campeonato carioca Campeonato aí Estadual E aí você pensa Ah mano Vai mostrar só face Só faz face Para time aí Como Flamengo Corinthians Que tem muita torcida Não cara Tô pegando o exemplo Aqui do Vitória Um time que recém Chegou a Série A E vocês podem ver Que simplesmente Todos os jogadores Têm face Pois são mais de Quinze mil faces Dentro do jogo Todas em 3D Todas em estilo Realista Lembrando que o Option File Infelizmente ele não tem suporte Os consoles Não tem suporte Para essas faces Isso aí não serve Para ninguém Mas os Option Files Eles são os mais atualizados Para console O máximo que você vai ter Para console Também está aqui no link E aí as imagens do patch Toda no talo Todos os jogadores Do Vitória Absurdo Pegando os times de massa Dá uma ligada aí No Flamengo A maior torcida do Brasil Tem todos os caras Mas também obviamente Assim como qualquer outro time Da Série A Que você imaginar E os times da Série B Também Completos ali Com face Para tudo Quanto é jogador E sobre aí o patch Não travar É o que eu falo Eu falo por conta própria E por mostrar para vocês Durante todo o trajeto Do meu canal Eu tenho ele Desde 2016 Já joguei Todos os patches Possíveis E já tive vários problemas Em terminar séries Quem é mais antigo Do canal sabe Porque corrompia Depois que a gente Conseguiu encontrar Aí o Google's Patch Acabou esse problema Você pode jogar 20 temporadas de Master 20 de Rumo a Estralato Não vai travar Não trava De jeito nenhum E você ainda leva O PES 2021 De brinde Na promoção Que está rolando No momento Que eu estou gravando Mostrando aí também Do Corinthians Para a rapaziada Conferir Lembrando também Que eu vou fazer Um vídeo exclusivo Mostrando simplesmente Todas as faces Dos times De todos os jogadores Da série A E se vocês quiserem Também vou fazer Um da série B Vai ser um vídeo Bem gigante Porque são faces Para caramba Cada time Tem em média 30 jogadores Serão 30 faces De cada time E olha só aí mano A torcida do Vasco Da Gama Em São Januário Só mostrando Algumas coisas Dos estádios Desde os efeitos Que eles colocaram Até transformar A torcida Em 4K E dar uma animação Surpreendente Essas fumaças Que vocês estão vendo De lado Todas elas São criadas Aqui no PET Não tem na versão Original do jogo Inclusive O time do Juventude Quando joga Lá no Alfredo Giacone Quem já viu O jogo pela televisão Sabe É uma nubla Mano É tudo nublado Baixa uma acerração O nevoeiro Que fica tudo embaçado Aqui no PET Isso também é feito Desde estádios Também com neve É uma atmosfera Mais insana Que a outra Assista esse vídeo Em 4K Para vocês verem Os detalhes Desde todas as bolas Oficiais De todos os campeonatos Mundo afora Seja campeonato brasileiro Sul-americano Campeonato europeu Campeonato asiático Que aliás Tem aqui Toda a liga saudita Completar essa Tanto no PET Quanto na versão Do Option File E se tiver uma dúvida Sobre a diferença De cada um Me chama lá no Instagram Que eu te mando um vídeo Que eu já fiz Também aqui no canal Comparando a diferença De PET Que é para PC Para Option File Que é para PS4 E PS5 E aqui o lançamento É na moral Vem saindo O goleiro Tentou de cavadia No travessão Mano Olha só aí também Os detalhes Das tatuagens Tem tatuagens reais Para os jogadores Mais famosos E tatuagens também De outros tipos Para jogadores Que talvez você nem conheça É mano É absurdo Olha só esse jogador Nem sei dele direito Aqui no Vasco O cara tem as tatuagens Reais Nos dois braços Absurdo irmão Adquira agora O Google's Pet Link na descrição Se tiver alguma dúvida Me chama lá no Instagram Que eu te auxilio E você comprando Pelo meu link Tem todo o suporte Seja do PET Seja do Option File Seja de toda a lista Que está nesse único link Qualquer dúvida Só me chamar lá E vai ter suporte Via WhatsApp Com os profissionais Te atendendo E fazendo tudo Para você se divertir E ser feliz Com o game de futebol Tamo junto sempre Rapaziada E até a próxima Má Má Má